Vamos fazer uma dinâmica sobre as dúvidas com o proctologista. As dúvidas que os pacientes me mandam por todos os meios de comunicação. WhatsApp, principalmente, e-mail, celular. Hoje, a todo momento eu respondo pergunta. Em todos os lugares que eu estou, são muitas perguntas, muitas dúvidas, mas eu respondo com o prazer. Então, esse paciente aqui, ele fez uma fístula, doutor, fez uma fístula ectomia, tirou uma fístula há dois meses, e que tinham duas fístulas. Hoje, pela manhã, ele foi palpar a região anal, para surpresa, ao observar, surgiu outro pequeno plicoma, próximo à cicatriz da cirurgia. Então, ele tinha dois transgéticos fistulosos e tinha o plicoma. E quando foi palpar, tinha outra pele. O plicoma é uma pequena pelinha, presente na região perianal, que incomoda muitos pacientes. Às vezes, acontece do médico deixar o plicoma, se fosse o plicoma residual, não retirar o plicoma. Isso incomoda muito as pessoas pela estética anal. O plicoma é aquela pelinha que só a cirurgia resolve. Só a cirurgia é forma de tratamento definitivo. Então, eu, quando vou operar o plicoma, tenho esse cuidado. Eu pego um lápis, desenho onde estão os plicomas, para evitar que, quando eu faço anestesia local, pode haver uma distorção na pele. O limite entre a pele do plicoma, a delevação e a pele normal. Então, eu desenho com o lápis, e aí eu vindo deixar o plicoma, que é que eu amarei o paciente. Então, se ele voltar ao médico, estiver muito recente, dois meses não, o plicoma já existe mesmo, vai a inflamação, passar dois meses na cirurgia, volta ao médico, ele vai rever, e só nova cirurgia, retira esse plicoma. Doutor Paulo, tomo retroviral e acompanhamento médico. Estou com HPV no ânus, e não estou conseguindo dormir de tanta dor, pois só consegui consulta para queimar com ácido no final do mês. O que fazer para ele dar a dor? Eu não uso ácido. Primeiro, tem que considerar que é um paciente com HIV. O HIV, o vírus do HIV, ele cede uma proteína para o vírus do HPV, tornando o vírus do HPV mais agressivo. Eu vejo bem isso na prática. Eu recebo muitos pacientes na clínica com HIV. E esses pacientes com HIV, realmente, o número de verrugas é geralmente maior. Principalmente nos pacientes que fazem uso dos medicamentos. Esses medicamentos, sabidamente, eles alteram a composição de gordura, para a composição.